Você que está tão triste Ateu a quem não merece A coisa mais dura que tem É a gente amar quem não reconhece Esqueça quem foi embora Sem nem adeus me dizer Porque quem não gosta da gente A gente precisa esquecer O tempo vai se passando Mas um dia e outro vem E você vai entendendo Que ninguém é de ninguém E você vai entendendo Que ninguém é de ninguém Esqueça quem foi embora Sem nem adeus me dizer Porque quem não gosta da gente A gente precisa esquecer O tempo vai se passando Mas um dia e outro vem E você vai entendendo Que ninguém é de ninguém E você vai entendendo Que ninguém é de ninguém Que ninguém é de ninguém E você vai entendendo Ou você vai entender